Bora, 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 bora. Cadê? Quem vai cular aqui? Não, o Seron vai pegar tesouro, mané. O Seron vai pegar o tesouro. Rapaz, que arma ruim. Vou morrer. Vou morrer. Ai! Vou matar. Vou matar agora. Vai bater. Não dá pra brincar. Ah! Tava escondidinho, né, bebê? Tá achando que vai correr, né? Noidão, noidão, noidão. Eita, deixa aqui pra mim ali. Tem, tem, tem. Matou o Seron. Rapaz, meu Deus do céu, velho. Jesus amado, eu peguei uma M60 aqui, velho. Feio demais, viu? Olha, quem tá telando, pode vir. Vem agora que tá os quatro vivos. Vem, vem agora. Brota, brota aqui pra você ver. Que grosa. Pegar um padrão de colete aqui, mano. Ih! Tem não, mano. Rapaz, que é isso aí, velho. A pauta quebrou, que já morreu todo mundo. É no túnel, no túnel? Não, em cima, em cima, Buchecha. Em cima do túnel? Onde ficou o barril de fumaça, tá ligado? Nossa senhora, meu Deus do céu. Ainda bem que eu matei. Deu uma travada pesada aqui, velho. Aí. É sério, Buchecha? É ali atrás ali, ó, no... No barril de fumaça. Ai! Ai! Socorro, socorro, meu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai. Atira aí. Atira aí. Mano, eu não pedi burro isso aí, velho. Oi? Qual foi, Serão? O c**** tá mutado, meu. Qual foi? Que eu derrubei mesmo. Derrubei mesmo? Sério, eu tinha ido buscar um bagulho pra comer, mano. Mano, vinte e nove bonecos vivos, velho. Ó o cara subindo na casa, o Ed. Deixa eu matar isso aí, o Ed. Já foi, Chechão. Já foi, Chechão. E o Buchecha? Ele escutou ainda, tá? Ele... Não, ele levou... Não, eu falo. Ele lançou açúcar na casa. Ô, Buchecha, na moral, se você cair... Buchecha, se você cair no chão, não vou te salvar, moleque. Beleza, serve pra você também, né? Ah, virou briga pessoal agora. Eita! Ó, o K3 aqui, Buchecha. Vamos fazer amizade aqui, ó. K3 aqui, ó. Joguei meu K3 no chão pra você, mano. Quem vai cair o primeiro é ele, já tá fazendo amizade. Ah, meu Deus. Sai daí, Nobru. Aí ferrou. Tá com o Nobru, tá com o Nobru. Tá com o Nobru, tá com o Nobru. Já era, matou, matou. Claro, eu vou embora, velho. Matou. Aí, vou embora, mano. Vou embora também, vou embora, vou embora. Eu posso morrer. Mas eu não vou ficar louco perto de vocês, não. Vai. Na moral. Eu vim voando pra você pegar uma killzinha. Na moral. Na moral, pega a chupetinha e o outro tá mirado. Na moral. Na moral. Já era. Eita, eu fui pro outro lado, Buchecha. Eu vi, eu vi. Parou na chaminé do negócio aí. Ó, tem gente aqui, Buchecha. Ave Maria. Aí, aí. Tem gente aqui. Mano. Até da casa eu vou pular, doido. Mano, não dá pra matar. Tá na onde? Tá na onde? Meu amigo. Que cara cagão, mano. Pô, tipo, vai dar um kill aí de Léo, Buchecha. Ó. Não matei, não. Mano. Ó, tem um cara aí. Tem um cara aí, ô, Nubro. Caraca, que capa que eu dei nesse cara, Nubro. O cara tomou um capão, Nubro. Mano, o bom é de dar linguiçada. É isso, Buchecha. Não dá pra matar ninguém, velho. Tomou um capão. Ai, ai. Dei capa nesse aí. Eu dei capa, velho. Agora é sério. Nesse aí eu dei capa, mano. Uhum. Só papo não kill, mano. Não, esse que o Buchecha matou, eu dei capa, eu juro. Eu juro. Osão com 22% de capa falando que tá dando capa aí. 22, não. 47. 47. Ô, louco, Nubro. Ô, louco, Nubro. Eu vi esse bugadão aí, Nubro. Agachou, levantou e deu. Nobru tá dando bugadão, velho. Obrigado. Ô, louco. Nobru bugadão. Campeão mundial, velho. Campeão mundial. Campeão mundial. Campeão mundial. Campeão mundial MVP dando bugadão, ô, Buchecha. É, mano. Não precisa disso não. Não precisa não, pô. Eu entendi porque ele ganhou o VP. Ganhou três prêmios na esporte lá, pô. Você não precisava dar bugadão, não, Nubro. Já tá com a vida ganha, já, pô. Qual o exemplo que vai dar? Que louco. Ô, 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 ô. Serão. Não por essa reta aí, não. Até chegar lá, você vai matar tudo. Ô, Serão. Mas esse nome dos moleque aí, ó. Três milhões nobru e um milhão no buchecha. É o que eles têm na conta bancária, será? Eu acho que é, mano. Eu acho que é, hein. Eu acho que é, hein. É, rapaz. Pelo amor de Deus, hein. O Idzão tem medo até falar do carro pra não mandar mais donetio pra ele. Ô, galera. Comprei o... Comprei o... O gol, mané. O golzinho, velho. O golzinho bola. Caraca, mané. Não vou falar qual carro eu comprei, não, porque senão vou parar de mandar superchat. Mentira. Mentira. Valeu isso, não. Valeu isso, não. Valeu isso, não. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Não, não. Nobru agora faz história com a casa alagada, mané. Ô, foi mesmo. Ah, meu Deus do céu. Igual a torneira. O bagulho tá doido aqui. Meu Deus do céu. O cara que eu falava mais pirangueiro foi o primeiro a ir morar numa mansão, que foi o Serol, velho. É, mano. Aí, ó. Não, o Serol, mané. Tá morando na casa agora, meu irmão. Tá na mansão, mané. Ele alugou um salão pra fazer live. Ih, ele... Você já viu ele fazendo história, ô, ô, ô... Nobru? Ô, nobru não, ô, bicho. Querendo mostrar a casa toda? Já viu? Ah, mas o grupo eu, eu gosto de ver. Você não gosta de ver não, gente. Minha casa. Aí, ele... Não, ele andando fazendo história aí, falou, nossa, andei 1% da minha casa, meu Deus. Rapaziada. Ah, não, pô. Ô, achar alguém aí, fala, pô. Pelo amor de Deus, cara. Não, tá cada um no lado do mapa, mano Que é pra ver se mata alguém, mano Não, tá feio o negócio, moleque Os caras entraram de férias Botou só os reservas Ó, os caras vão falar Pode prestar atenção, rapaziada Não, mas não sei o que lá O outro fala, ah, beleza Não, mas Como assim? Não, mas, sério, é isso Não, aí é meu jeito Ó, ó, tá vendo? Não, mas Mas é meu jeito de falar, pô Entendi, não Agora, agora é Agora é o que? Fiscal de fala agora? Fudeu Não, mas você também Não, não Fiscal de fala agora, ferrou Ah, não Tamo junto Ah, não Fiscal de Instagram, de fala De salário Errei Aí é pesado, hein Aí é pesado, hein Não, a gente tá comentando aqui O Bochecha, o Bochecha não O Nobru fica até rindo Ele fica caladinho, mané Vai avagar Oooooooooooopa O cara toma capimor Ó, aí O que aconteceu? Não, o bandido matou aí, mané Aí o Bochecha Onde acabou o cara Tô indo vingarte, Bochecha Vingarte, meu Deus Tô telando, tô telando Tela 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 Não, eu tô na pedra Aqui, mané Igual Ah, eu não tenho gelo Não tenho gelo Morri, morri Meu Deus Ó, eles não vão morrer, mano Vou morrer, quase morri, velho Eu não tinha gelo Eu achei que eu tinha gelo Não, pera aí Tô tirando 200 metros só, eles não Não, não, não Tira não, eles não Tira não, eles não Tá com você aí, tá com você aí, nobro Tá com você aí, nobro Só matar, só matar Vai dar merda Não vou conseguir pegar ninguém Vai, subiu Opa Caiu no gelo Caiu no gelo Ai, tô travando demais, mano Calma, cara Rushou em mim, rushou em mim Não, ele deu Boa Meu filho aí Um lá, veio outro Tem mais um Nossa, será, quase deu um capo nele, mano Como que tu jogou esse cara aí, doido? Ah, tava passando ali Passava o amigo dele, pô Que isso? Pelo amor de Deus, cara Ó, tem gente que Vem comigo aqui, ó Vem cá, bugador Cadê, vai, cadê bugador? Tá aqui, ó Tá aqui comigo aqui, ó Ó, ó, ó Na casa de madeira? Ih, já era, matei Vai, 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 Serol Ruxa, ruxa Ah, não, bateu no panela De falsidade, né Só se for Eita, Serol vai morrer, ó Ó Chegou mais gente, chegou mais gente, Serol Ó, ó, ó Tem uma cabeça ali, ó Um já foi Um já foi E o outro lá, a cabecinha dele lá, ó O outro já foi Serol lá em cima, o último Ó, o bugadão Ó, o Serol tentando dar o bugadão no moleque Ó lá, ó lá Agachando e levantando Melhor stream dando bugadão Ah, não, mané Feião, mané Feião, Serol Feião, mano Feião, mesmo, mano Ó Ó, o cara nem O cara nem sabe que eu já tô aqui já, ó Na boca dele já, ó Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, gelo Vem, Serol Vem, Serol Toma Toma, Serol Serol, na moral Cê tá muito feio com essa roupa, doido Ah, essa roupa é top É Natal, pô É Natal, pô Aí, ó Ah Ah